Agora sim! A gente foi começar de novo. Tá, fala você então. Não, agora fala você. Tá bom. Arthur e Thiago, mas... Com mais um gameplay de um jogo quando a gente era criança, a gente jogava e tal. E o seguinte, o legal do Nintendinho é porque tem vários jogos simplesinhos, como se fossem jogos, por exemplo, da Playstation Nature. Simplesinho, ó. É como a gente já disse uma vez no nosso programa. Jogos fáceis de aprender e difíceis de passar. Mais ou menos isso. Essa é a receita do bolo que os jogos do Nintendinho aprenderam muito bem e aprenderam e cativar... Arthur, já, velho? Já perdi uma vida. Ó, esse jogo aqui parece bem simples. O que você tem que fazer? Você tem que simplesmente subir e conseguir chegar até o topo. Só que... Tem dois botões, cara. Um pra você pular que ele destrói o bloquinho de cima e um pra você fazer essa lancheada do mal aqui. Tá vendo aquele bicho estranho lá que parece uma das neves... Parece um ornitorrinco, sei lá que bicho feio é aquele, cara. Então, quando ele vê um buraquinho, ele vai tapar o buraco. Tem várias versões desse jogo. Na verdade, eu não tinha visto esse bichinho das neves aí. Toma aí, velho. Não pula. Bom, eu posso ser malandro e subir ou posso deixar o Thiago tentar se recuperar, né? Isso não é uma competição, cara. Isso é uma parceria. Então tá bom. A nossa versão era uma foca, não era esse ornitorrinco branco. Tá, aguenta aí. Cara, pode parecer simples, mas é bem esquisito o jeito de você pular nesse jogo. Então... Arthur, você me matou, velho. Tinha que pegar a berinjela. Pra quê? É o bônus? Você me matou, velho. Então, vendedor. Mas esse jogo aqui é difícil de você pular. Parece que é simplesinho, mas... Ele te engana. Mas começou muito bom. Aí, ó. Viu? Por... Parecia que ele ia cair no canto, mas... Só pra deixar avisado, no próximo bônus stage, tem que pegar todas as berinjelas. Tá, ganha ponto, né? Ganha ponto, né? Ganha ponto. Pra isso que serve o bônus stage. Se não, você pode morrer, que sim, não vai contar a vida. Não consigo. Acho que eu vou tentar subir por aqui. Ah, bem melhor aí. Vai. Uhul. Agora eu tenho que pegar... Acabou o tempo. Acabou o tempo, né? Pegou o pterodátilo. Então... E ficou chorando, carinha. É, sem bônus, né, cara? É que nem... Um bom bônus. O que tem bônus na vida pra fazer uma comparação interessante? Bônus? É que nem crédito no celular, velho. É balada. Quando você tá lá com seus bônus, você liga pra galera, né? Ótima comparação. Aham. São várias fases. Olha, eu tô rico, velho. Um desafio diferente. Esse aqui tem um passarinho que quer acabar com a gente. Tem uma nuvem ali em cima. Parece que essa parte aqui não tem... Tempo ainda, né? Opa! Conseguiu. Cara, o tempo, velho. Tempo na cabeça das pessoas. Ó, tem que tomar cuidado com a gotinha de gelo. Tá vendo a gotinha de gelo? Hum, que perigoso, hein? Ó, acertei a cabeça do passarinho. O embama pira. Opa! Cara, é tudo bem pré-histórico, né? Ó, Screamer. Então são tipo... Não sei que bicho é aquele, cara. Não sei que aquele bicho tinha na pré-histórica. Mas o outro é um pterodátilo. Ó, pega o cenoura. Pega o cenoura. Lá e zoa os caras. Aí, sobe. Eu não consigo subir agora. Calma aí, hein? Pera. Tem tempo. Pera aí, só... Sem querer, irmãozão. Tá comigo ou tá com os caras, velho? Tô comigo. Não, não! Segundo bônus stage você deixa pra trás já, velho. Próximo bônus stage eu vou sair correndo. Não, a gente consegue. Vai lá. Fico dando start nessa hora. Galera, vocês gostaram desse jogo? Quem é que tá assistindo que já jogou isso aqui? É um dos jogos divertidos, não entendi. Ah, essa fase tem mais afios. Tá vendo aquela parte lá que toda serrilhada? Então ali você fica como se fosse uma atração, uma esteira. Aquela esteira aqui. Bom, ó, consegui entrar já. Aí, Thiago, anda bem. Eu não lembro o que é serrilhado. É uma esteira. Ela anda sozinho? Tá vendo, galera? Parece que eu tô fazendo um walk. Ó, bichinho ali, velho. Ah, tá fácil até. Pera lá que eu tenho que matar um ornitorrinco. Fala aí, Thiago, não é meio difícil de andar nesse jogo? É um pouco difícil, cara. Difícil de pular também? Só espera um pouco que tem um ornitorrinco aqui, velho. Nossa, eu tô aqui no maior tédio já. Mata ele pra mim, então. É, tô do outro lado. Como se é ruim, Thiago. Galera, o Thiago é o de vermelho, tá? Cara, é porque tem uma força reversa aqui, você tá entendendo? Tô entendendo. Tanto que eu tô parado que faz tempo já, ó. Ô, Lilia, tentou acertar na minha cabeça esse gelinho. Mata ele, velho. Não, não pula não, velho. Tá bom, eu mato pra você, vai. Vamos subir, Thiago? Chega já, né? Vamos subir. Não vai empurrar, não. Não, tem uma gota caindo lá. Não cai, não. Arthur, você também me atrapalha, cara. Você é muito ruim, cara. Você fica me atrapalhando, velho. Vamos lá. Não sou de azul, hein, galera. Só não, não, não. Pula ainda, não. Já tem que pular junto nessa. Tá, não espera. Pera aqui. Não, não. Ixi. Ficou acertado. Será que eu vou voltar? Ah, voltei. Pera aí, pera aí, pera aí. Só mata o bicho. Tô aqui. É muito difícil, jogo. Thiago, você só pode estar de brincadeira, cara. Perdi a nuvem, cara. Nossa, quase que eu não percebi aqui que tava chegando o cara das nuvens. Eu ia pegar nuvem, mas veio dois picos de gelo. Uhum. Esse jogo é malandro. Thiago, te dou mais uma tentativa. Tá, e agora não tem como sair daqui. Vou ter que esperar outra nuvem. Beleza. Quase. Ah, mas simb... Não! Ah, velho. Cansei. Não vou mais jogar esse jogo. Cansei em nada, velho. Você é muito devagar. Você me matou três vezes, velho. Tá. Opa. Sem querer. Você é muito ruim, cara. Cara, eu fiquei te esperando há muito tempo. Olha, eu dei start de novo. Sem paciência, velho. Você não tá entendendo, cara. Ó, agora, a partir de agora, isso aqui é uma competição, entendeu? Competição, então? Competição. Então, beleza. Então, cada um por si. Dá pra ver se tá com uma vida só? Então, eu já vi que eu vou ganhar. Opa. Não, espera aí, irmãozão. Nossa, tinha um bicho ali, velho. Tá ficando difícil. A gente ia ter feito isso aqui de competição desde o começo. Uh-oh. Já vi que eu já vi em competição. A gente ficou por aqui. Ah, fica nada. Vou jogar até o fim esse negócio. Ó, eu não sabia que dava pra morrer nesse jogo. É, então. Achei que era só aqueles jogos de você se divertir, sabe? Cara, esse pinguim, ele tá acabando... esse ornitorrinco aí, ele tá acabando com a minha produtividade, cara. Tá vendo que eu não consigo continuar? É, você quebra, ele constrói. Você quebra e constrói. Tem alguma coisa errada na nossa relação. Olha lá, acredito que você consegue agora, hein, Thiago? Não vai conseguir. Não, claro que não. Tem uma gota e um ornitorrinco. Eu vou ter que... Ah, já sei. Eu tenho um plano. Tem? Tem. Você vai quebrar vários lugares, né? Esse é o plano? Não tinha pensado nisso. Tá brincando. Ô, louco! Tem um urso, cara! Só podia ter subido já, né? Ih, vai morrer. Certeza. O que que faz isso? Olha o urso, velho! Dá medo, do urso. Vai do outro lado, Thiago. Vai do outro lado. Aí. Aqui é a cara do jogo game, cara. Ô! Cara, eu apertei o botão pra matar ele. Eu acho que não tem mais uma vida. Tô louco. Ó! Difícil, parece ser o contra. Aí. Vai lá. Acredito em você, hein? Tá mostrando os andares ali. Três, quatro, cinco, seis... É uma supecção, né, velho? É meio inútil, né? Entendi. Você fala assim pro seu amigo, nossa, cheguei no andar oito da fase tal. Era pra você postar no Face na época. Quase. Você é bom nesse jogo, irmãozão. Tá vendo, né? Que o jogo tá conspirando contra mim. Você não deixou ele construir ali, tranquilo? Não. Como é que você cai naquele buraco? Ainda mais eu caí naquele buraco. Não dá pra você tentar ir pra direita. Você tem que ir no sentido que a nuvenzinha tá indo. Então, mas eu fiz isso. Só que ele bateu no lugar e voltou. Ele quicou. Devia ter tempo isso aí. Só pra você não ficar do mundo de noob. Presta atenção, velho. Vamo ver. Essa nuvem aqui é cegada. Agora essa... Aeee, muito bom. Bônus Stage. O que é isso aí? É um... Quiabo. Parece mesmo. Vamo fazer um Quiabo com poucos pixels, sério. Cheater. Hummm, não vai dar. Ixi, sem bônus. Parabéns. Cara, continuando porque eu ainda tenho vida. Nem vem querendo cortar meu gameplay. Porque eu tô bombando aqui. Eu vou até o final. Vou zerar esse jogo. Não, eu não tô jogando mais, eu acho. Aí, você tá sozinho. Você sozinho não tem graça. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do gameplay. Esse jogo simples e divertido. Do bem competitivo até, se você quiser fazer que nem a gente de jogar cada um por si. Então é isso aí. Um abraço pra vocês. Quer falar alguma coisa, Thiago? Eu não quero falar nada. Eu tô concentrado aqui jogando. Nem concentrado você consegue jogar esse jogo, cara. Isso aí é muito ruim. Mas é isso aí, galera. Escrevam aí o que vocês acharam. Que jogo que vocês querem que a gente faça de gameplay também aqui no Game Over. E um abração pra vocês. Até mais. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.